Pará, rovinho! Tenho a sendei! Eu tô falando de japonês, eu não sei porquê. Não, eu não tenho jeito. E sim, mano, eu vou continuar a ser pobre. Mano. Não sei o que fazer. Eu não escrevo o roteiro. Essa hoje já dá pra... Tu me machucou meu roteiro. Não sei se fiz o roteiro. Volto aqui para um lugar onde ninguém pensou. Tu... Ahá, moleque. Mano. Nem me virar dois meses antes de dois. É um inferno. Pô, mano. Tu fica tipo, velho. Que que eu faço? Vou fazer o miojo. Mano, tem uma bola de fogo. Tu vai pensar o miojo. Achei. Não sei. Eu não sei o que faz feliz. Com o meu coração em X. Com o meu coração em X. Enfim. Moleque náutrum. Tucutucutu. 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 Mano, isso aqui é um pouco seguro pra pôr no celular, né? Só tem 800 metros abaixo. Mas tá de boa. Tá de boa. Por que não, né? Não estaria de boa. Eu acho que tá super normal. Boique. Com risco de quebrar. Eu não posso comprar o novo, porque eu sou pobre. Tá bem, não sei o que fazer. Tá. Mas, mano. Então, o meu meu quer assim, ó. Ó. Ele é conhecido como cara de pedra. Eu faço isso malinho. Um dia, eu ainda trago ele aqui pro canal. Ele vai achar que eu sou um retornado de Farfax. Agora. Na verdade, todo mundo acha isso, né? O que é que eu faço? Com esse pano aqui? Eu também, porque... Eu moro aqui na casa da minha avó. A casa da minha avó é um pouquinho alta. Tipo... Velho. Caio isso aqui. Morreu. Morreu. Tu não tem ideia? O perito se mete. Por que que o meu meu quer isso aqui? Eu também não sei. Eu vou pegar só nas plantas. Vocês sabem que a minha avó é pobre. Não é só na minha casa da minha avó, mas a minha também. Não sei o que falar não. Mano. Aqui já chegou o Natal. Assim ó. Música do Natal de Rico é o quê? DINGOMBEL, DINGOMBEL... Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Montuay, Jingle Montuay, Mary Grissimann. A do pobre é o quê? Meu Jingle Bell, Jingle Bell, não apresenta o que você é, sou seu papai no meu, seu presente. Meu amor caiu, ela caiu do céu, 50% açúcar, 50% mel. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, tá suada de bandido, viu, tá suada de bandido, viu, que o teteu é cruel, 50% açúcar, 50% mel. Agora é uma diferença entre o rico e o pobre, depois que o Brasil perdeu a copa, eu tô muito triste. Até a aulinha, que está deprimida. Como é que vai, minha filha? Tudo bom? Então é isso, e falou, até a próxima. Tchau!